Térgio Miranda, presta atenção É prazer no outro lado, o povo vai conferir Os meninos sabem na máquina, a langue solta De crime e velho Esse sabor banhado do Térgio Miranda É banhada do Térgio, estamos em Fernando Pópolis É noite de sexta, Fernando de 2017 Aqui é festa do peão Ele mexe com o coração do peão O jogo é o braço, em cima da feira Minha calma Analisa mais uma vez, é o Fernando Pópolis Abril, abriu, abriu, banhada Banhada do Térgio Miranda Isso, caia do joelho O Térgio Miranda, abriu, abriu O que já aconteceu, Isa É o último pula do Térgio Toma a frente igual você narrou O irmão dele que é gêmeo Já está entre os cinco ordem nova E com essa multada que esse vos faz Ele pode estar na final amanhã Aliás, ele está na casa que o 4ª Ali que você falou, não deixa ele puxar Ele estica o braço E o Toro Cluxa, ele manda o joelho e preca Gostaria de rachar aquele chifre na boca Puta demais esse moço Vamos ver a nota Cristalve, estamos a ver